Muito bem, no terceiro bloco de hoje nós vamos falar sobre handball. Estamos recebendo aqui o professor Leonardo Mantena, ele que faz parte da história do handball de Campos e também a participação do atleta, o Lucas Freitas, né? Pois é. Bom, Campos está disputando o campeonato estadual promovido pela Federação de Handball do Estado do Rio de Janeiro e começou em março deste ano e depois de vários anos Campos voltou a participar do campeonato, isso é muito bom, é sensacional isso e vamos conversar com o professor Léo, o Leonardo Mantena, sobre a participação de Campos, como é que está, já chegou até a final agora do campeonato, quantas equipes participam, essas coisas todas que o povo precisa saber. Eu queria já agradecer o espaço, um espaço fantástico que fala sobre o esporte da nossa cidade e toda a região. Então, o campeonato carioca adulto começou no início de, final de março, né? Eram duas chaves, uma chave de seis equipes, outra chave de cinco equipes, a gente já iniciou com um pouco de sorte, que é uma chave de cinco equipes, onde jogamos dentro da nossa chave, conseguimos obter a vitória em todos os jogos. E aí no mata-mata, nas quartas de final, que foi realizado em Campos, no Instituto Federal, vencemos a equipe de São Gonçalo. Avançamos para a semifinal, fomos fazer um jogo de semifinal na casa do adversário em Niterói, atual campeão do campeonato estadual de 2017. Um jogo muito duro, ficamos atrás do placar praticamente todo o tempo do jogo. Um jogo pegado, tanto fisicamente como psicologicamente, mas nos últimos minutos a gente conseguiu ter êxito em algumas ações, viramos o placar e seguramos o resultado à frente, terminamos a partida em 26 a 23, conseguindo esse espaço maravilhoso de estar fazendo a final, que vai ser realizado na Arena Olímpica, lá na Barra da Tijuca, onde foi realizada a Olimpíada, quanto a equipe de Guanabara. Quantas equipes participaram do campeonato? Eram 11 equipes no campeonato, uma chave de seis e outra de cinco. Lembrando que a média de idade da competição é por volta de 28 anos de idade. A nossa equipe é uma equipe muito jovem, com certeza a equipe mais jovem da competição. Na sua grande maioria, atletas que saiu da categoria juvenil, são o primeiro ano de júnior. Então, vamos dizer que esses meninos têm demonstrado uma maturidade, uma forma de jogar, uma obediência tática e técnica excepcional. Bom, o Mantena... Eu tenho imagens, estava passando imagens deles aí, participando do evento, mas o tático também, o Lucas Freitas, ele que faz o que é da equipe, perguntei se é o artilheiro do time e disse que não. Mas também em handball tem as posições também, não tem? Sim. E aí, meu filho, como é que está o campeonato? Como é que você está vendo a equipe? Está com muita fé de pegar as canecas e trazer para a campo? Nós estamos muito confiantes, apesar de ser uma equipe muito nova. A gente costuma treinar quase todos os dias da semana. E academia, treinamento físico, treinamento com bola. Conjunto. Isso, todo mundo. E domingo a gente vai dar o nosso máximo, como foi nessa semifinal contra a equipe de Niterói. E a nossa expectativa para ser campeão está grande. Essa final é contra o Guanabara? Contra a equipe de Guanabara. Do Guanabara vai ser lá, onde você disse que foi a arena dos Jogos Olímpicos. Não é isso mesmo? Isso, isso. Na verdade, a Prefeitura do Rio assumiu toda a estrutura que restou da Olimpíada. O que ficou no complexo lá do Olímpico, a Prefeitura mantém isso. E ela movimenta. E a Federação, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, conseguiu espaço, já que é uma final. Sim. Um lugar olímpico, onde tiveram os melhores atletas do mundo. Para coroar essa fase final do Campeonato Estadual, vai ser realizado lá. Vai ter transmissão pela internet. E aí a gente, com o tempo, durante a semana, vai passando as informações. E aí eu tenho certeza que vocês vão ajudar a divulgar tudo isso aí. Com certeza. O jogo é que horas? Domingo? O jogo é às 15h30 de domingo. 15h30 de domingo. Matena, diz uma coisa. Como é que está, como é que você está vendo, vamos dizer assim, o nível do esporte, desde a modalidade do handball aqui em Campos? Olha, eu vejo, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu estou envolvido nisso há 20 anos. 20 anos. Com altos e baixos, as dificuldades financeiras sempre atrapalhando muito. A gente costuma dizer que a gente encontra muito bons adversários sempre do outro lado da quadra, mas o nosso maior adversário sempre acaba sendo a dificuldade. Mas é muito bom estar trabalhando com um grupo jovem, porque eles sempre têm uma injeção de ânimo para dar na gente. Eles veem a coisa, eles buscam o espaço. A vibração é uma vibração diferente. E eu vejo um crescimento enorme. E um fato importante, ano passado a gente teve cinco atletas convocados para a seleção brasileira. Teve o Pan-Americano no Chile, o Carlos Eduardo esteve presente no Pan-Americano. Depois teve a convocação para a seleção brasileira, para o Mundial da Geórgia. Outros quatro atletas foram convocados, o Matheus Duílio, o Michael, o Matheus Christian e o Juliano Castro. Esses atletas tiveram convocados para o Mundial, que foi realizado na Geórgia, pela seleção brasileira. Então eu vejo isso com muito bons olhos. O campus hoje é um celeiro de novos atletas, de uma renovação. Atletas com grande possibilidade de estar nas próximas Olimpíadas. Eu tenho certeza que alguns deles vão ter uma oportunidade de estar brigando por uma vaga, de repente, não na Olimpíada de 2020, mas na Olimpíada de 2024. São vencedores já desde o início. E são atletas de campos. De campos, de campos. Fazem parte do projeto há três, quatro anos já e vêm avançando a cada dia mais. Lucas, grande, o maior desafio para você é essa final realmente esse ano? Você já disputou outros campeonatos? Já ano passado nós participamos do Campeonato Brasileiro de Clubes, na categoria Júnior, que é sub-21. E conseguimos ficar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Conseguiram o bronze. Isso, o bronze. Infelizmente... Deu pódio. Deu pódio. Infelizmente o outro escapou na nossa mão, mas a gente está consciente que dava de TI da lei e a gente procura sempre corrigir o erro para dar um melhor dentro de quadro. Eu pergunto a você e também depois passo para ele, porque você, pela experiência e pela vivência que tem, qual a importância da prática do handball, ou até de outras modalidades, mas do handball, que você está dizendo, nas escolas, tanto particulares como as escolas públicas, para revelação de atletas? E você, por exemplo, teria a oportunidade de observar uns jogos estudantis, por exemplo, um jogador que tenha potencial para o futuro? Claro. A gente tem aí exemplos. Nessa equipe tão jovem, um dos nossos goleiros, que é o Johnny, até o ano passado estava disputando jogos escolares aqui na cidade, que houve o retorno dos jogos escolares. O Gabriel Messias, que é ano retrasado também, ainda era aluno do ensino médio, envolvido com jogos escolares. E tantos outros, eles também, todos eles tiveram passagem nas escolas durante o... Eles são recém-universitários, vamos dizer assim, né? E a importância é magnífica. O handball, eu costumo dizer que eu, mais uma vez, suspeito de falar, o handball, dentro das modalidades, o basquete, o vôlei, o futsal, o próprio handball, o handball, ele permite à criança que está ali conhecendo a modalidade, aquele primeiro contato que tem com a modalidade, é o esporte que dá uma liberdade, a regra permite uma certa liberdade. Sim. Do quanto você pode caminhar com a bola na mão, o quanto você tem o controle dela, que é uma bola menor, o contato que você tem com ela presa à mão, aonde você pode lançar ela. Então, a princípio, é uma modalidade que dá uma certa liberdade. A criança, na verdade, quando ela começa a praticar o esporte, ela não quer ficar muito presa à regra. Ser punido, andou com a bola e conduziu a bola, né? É a mesma coisa do basquete, que não pode conduzir. Isso, né? Ficar a bola na quadra. Isso, isso. Então, assim, é uma modalidade que, a princípio, todas elas têm as suas dificuldades. É claro que com o avanço também, quando você vai chegando para alta performance, quando você começa a falar de coordenação motora específica, que é uma coordenação motora específica para a modalidade, as dificuldades vão aparecendo, até mesmo porque as outras equipes também vão se preparando. Então, a dificuldade para toda modalidade existe. Mas, se tratando do esporte escolar, como você perguntou, é uma modalidade que é muito aceita, tanto pelos meninos... Sim. ...como pelos meninos. E isso, segundo pesquisa, é o esporte mais praticado no segmento escolar, devido a essa facilidade da prática, é o handball. Começa ali no queimadinho, na queimada, né? Exato, é. E tal, e olha, você ajeitou, vai empurrar de bola, e aí a facilidade vai acontecendo, e a gente vai abraçando as pessoas para dentro da modalidade. Bom, eu fui... Foi um prazer muito grande receber vocês aqui. E eu espero, inclusive, que depois dessa final de domingo, você possa voltar, ou venha na segunda, ou na terça, ele também possa vir, e quem sabe até com o medalha, com o troféu de campeão estadual, que isso vai ser uma honra muito grande para a cidade de Campos, para o desporto daqui. Eu vejo no esporte amador, nas diversas modalidades, eu vejo um crescimento, um pouco acanhado aqui, mais aqui, mas eu tenho a impressão que vai chegar, enfrenta-se as dificuldades, o patrocínio e tudo mais, mas a gente tem uma conversa mais ampla aqui. Está bom assim? Agradecemos mais uma vez o espaço, e pode ficar certo, a população aí que está torcendo, os que estão conhecendo o projeto hoje, a partir do programa, pode ficar certo que a gente vai dar o nosso máximo lá, vai dar, como a gente diz no esporte, vai dar a vida na quadra, para que a gente traga esse título para a Campos. Está bom. Lucas, sucesso. Você marque muitos gols lá, na verdade, e consiga trazer essa medalha de campeão, o título de campeão, troféu para a Campos. Está certo? Gente, obrigado pelo carinho da audiência, um abraço muito grande, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Tchau!